Olá amigos, olá você franqueado, você que de certa forma presta trabalho a Construtor União, você corretor de imóveis, você que usa o sistema Matrix, você que é o nosso franqueado da Unifranchise e a todos aqueles que contribuíram com a nossa empresa em geral. Quero muito agradecer por você fazer parte desse momento tão especial que é o finalzinho de 2023, para que a gente possa começar 2024 com o pé direito, crescendo ainda mais. Quero agradecer também a toda a equipe da Matrix, a todos aqueles que nos deram suporte. Foram mais de 30 franquias, foram mais de 150 municípios, são mais de 10 estados, crescemos muito, são 208 pessoas usando o sistema Matrix. Tudo isso a gente deve a não só todos vocês, mas a toda a nossa equipe que deu suporte, que ajudou a criar todos esses procedimentos, seja de um princípio de um documento, até mesmo uma entrega de chave. Para mim é uma satisfação muito grande, não só fazer parte desse momento tão especial, mas chegar no final de 2023. A gente sabe que para o mundo empresarial foi um ano muito complexo, a nossa atividade sofreu durante os últimos três anos alterações classificadas como exorbitantes. São itens que subiu 300%, 200%, 150%. Existir a isso, ver todo mundo desmoronar e nós resistirmos crescendo, entrando em outros estados, é uma resposta que a Construtora União e todo o nosso time está no caminho certo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a todos vocês. Dizer que a gente teve um salto quântico em 2023, quando a gente teve franqueados, tendo a sua segunda franquia. Isso aconteceu já em duas situações e para nós isso é uma resposta profissional de que estamos no caminho certo. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos dão um voto de confiança para realizar o sonho da casa própria e convidar você, você empreendedor, você corretor de imóveis, para se vestir na sua melhor versão, para que em 2024 a União ajude ainda mais empreendedores de sucesso, famílias a realizar o sonho da casa própria e que nós possamos ter saúde para poder transformar todos esses sonhos em realidade, inclusive todos os sonhos nossos. Desejo para você que em 2024 você tenha saúde, que você realize o sonho da casa própria e que você definitivamente coloque tudo aquilo de melhor que você tem, para que você possa ser, na parte empresarial ou profissional, o melhor que você já foi até agora. Feliz Ano Novo, feliz 2024 e a gente se vê já já para ajudar famílias. Construtor da União, você sonha, nós realizamos.